Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson e estamos de volta com Cartel Tycoon E eu estou muito animado para o vídeo de hoje porque eu vou confessar algumas coisas para vocês Primeiramente, eu fiz vários e vários erros aqui neste jogo E também apareceram muitos jogos que acabaram chamando a minha atenção O que fez com que eu quisesse deixar um pouco de lado aqui Cartel Tycoon Contudo, me veio uma ideia para que eu voltasse a gravar e trouxesse algo que eu me divertisse gravando E também divertido para vocês e de certa forma instrucional também Porque eu fiz um acordo comigo mesmo e com vocês de que eu não abandonaria nenhuma série Então, eu não podia abandonar Cartel Tycoon simplesmente porque eu deixei de me divertir por um tempo Contudo, eu também fiz um acordo comigo mesmo que eu não ia jogar alguma coisa Que eu não estivesse me divertindo jogando Então, como resolver esse problema? Primeiro, para eu voltar a jogar Tycoon, o Cartel Tycoon seriamente Eu vou esperar ele terminar de lançar Porque realmente alguns jogos em acesso antecipado Por enquanto faz você desejar um pouco mais Então, eu vou esperar o que esse jogo terá para nos oferecer no futuro Mas, quero terminar essa série com chave de ouro Não sei quantos episódios vamos ter Então, pessoal, para isso eu vou fazer algo diferente E só vou terminar quando o nosso cartel se destruir Não se preocupe com isso Mas, para isso, nós vamos aqui em nosso hotel Recrutar tenentes Vamos recrutar todos eles que tem aqui E nós vamos deixar de ser um cartel, pessoal Nós já não seremos mais um cartel Mas, sim, seremos o grupo do Lampião Beleza? Então, é o seguinte Eu vou mandar todo mundo aqui para o centro Todo mundo vai aqui para cá Não estou nem aí, vou perder tudo aqui mesmo Vamos perder Porto, perder tudo Vamos viver de uma forma um pouco diferente Todo mundo venha para cá, para esse centro Você também Interrompe isso aqui Deixa eu dar play Eu quero, depois, que você venha aqui para O nosso centro O nosso hotel Vamos ter uma reunião ali E, pessoal, como vai funcionar tudo isso? Então, nós seremos agora um grupo Lampião Beleza? Todo mundo vai andar junto Inclusive, deixa eu mover aqui o nosso chefe para cá Todo mundo aqui vai andar junto Tá? E nossa meta, então Opa, tem alguns lugares diferentes Todo mundo aqui no hotel Beleza Temos aí Seis Seis, não Oito, né? Temos oito Todos eles Vamos mexer aqui Vamos ver Enfim Vamos trabalhar agora no serviço do caos, tá? No caos Vamos aqui para a Tessaca Então Mova-se para cá Para essa cidadezinha Agora é o seguinte Vamos ver o que a gente faz com esse pessoal aqui Vamos aqui pegar o Jesus Fazer um roubo aqui E o pessoal vai Tudo apoia ele, tá? Fizemos um roubo Vamos atacar mais alguma coisa O que a gente consegue atacar? Residência Vamos aqui mover para cá Quero atacar tudo Vambora Prosseguir Vamos ver para cá Vamos ir Atacar Tudo que dá para atacar E vamos ver o que a polícia vai fazer com a gente Vambora Aqui é o que, hein? Aeroporto Ainda não tem como, né? Deixa eu ver se Cinco incompetentes Conseguem alguma coisa aqui Acelera o processo Conseguimos já uma estrela E vambora Nossa, é difícil pegar uma residência, hein? Tem gangue vindo aí Oh, para onde eles estão indo? Só passaram por aqui Eu acho que eles vão tentar atacar Ah, é, vão atacar o nosso aeroporto, né? Tudo bem Tamo nem aí Quero guerra Essa musiquinha é massa, né? É o que me chamou bastante atenção aqui no jogo Nossa, vida Mas que demora para conseguir pegar, hein? Misericórdia E lá se vai o pouco dinheiro limpo que eu tinha Tudo bem Seria legal se a gente conseguisse, né? Pegar todos aqui Mas Fazer o que? Não tem como, né? Bom Vamos agora aqui a Arrogantes Vamos ver o que a gente faz para cá Então Vem você para cá Sim, vamos entrar em conflito com todo mundo Prossegue Seu Teixeira Esse nome, né? Seu Teixeira Jesus Garcia E agora também o Manolo Velasco Já era Vamos ver o que esse povo vai fazer ali junto Vamos conquistar essa cidade aqui E o terror vai subindo E a grana vai acabando Quero ver se a polícia vem atrás de nós Vou pegar todas as cidades de gangue Que as outras eu não consigo pegar, né? Porque Não tenho nada de influência Nem suborno Não tenho dinheiro para isso Então Vamos na luta mesmo E estou ficando sem dinheiro Agora que é bom, viu? Agora que é bom Vão ficar tudo rebelde comigo Vão ficar tudo doido O que não fazer em Cartel Tycoon Aprenda neste episódio É isso que você não pode fazer Sai atacando que nem louco Fui leal Então Vou te dar um aumento Eu vou dar um aumento Para você Não Ih, não tem como subir, né? Não tem como fazer promoção Então Eu vou te dar um aumento Beleza Vou dar um aumento Você vai sonhar com o pagamento Não vai ter nenhum Beleza Continua Não vai ter nenhum pagamento Para você Vamos ver Temos 10 de força Eles tem 4, né? Vai demorar um pouquinho Mas estamos indo E aqui está subindo o terror Tiroteio doido Isso aqui está Ainda onde os tiroteios aqui? Só uns tirinhos doidos, né? De qualquer canto Para canto nenhum Tirando aqui no chão Só para mostrar que tem guerra, né? Nossa, mas está demorando isso aqui, hein? Estamos sem dinheiro Assim que é bom Não temos dinheiro Não temos dinheiro sujo Vamos zerar Quero ver esse cartel Ficar de pé Sem nada de grana Ó, estamos perdendo Estão sem pagamento Conseguimos fazer um pouquinho ainda Porque eu acho que o círculo Lá ainda está funcionando, né? Mas quer saber? Não quero mais círculo funcionando Nem nada Quero todo mundo junto Então Deixa eu achar o Eu giri essa câmera tanto Nem se ajustou mais Vamos pegar aqui no mapa Isso Você Vem pra cá também Pode prosseguir Vambora Estamos já ganhando Território ali Bem que a gente vai perder Aquela cidade agora, né? Mas então nem aí A ideia é conquistar Uma por uma E perder Pegar dinheiro E sei lá o que E causar o caos Rogandes Quero ver como acaba Esse negócio aqui Como que a gente perde isso Se eu deixar todo mundo junto Será que a gente perde? Vamos ver Dinheiro a gente não tem Terror subiu pra dois Agora já vem a polícia, né? Beleza Tomamos conta Aqui disso aqui E o que que a gente faz Depois de tomar conta? Dá pausa E manda Todo mundo Ir pra próxima cidade Baltasar Sofia A única mulher do quartel E o Hector Eu quero que esse pessoal Peça promoção Peça aumento Peça tudo Você vai por onde? Acelerar o processo aqui Não vi polícia ainda Opa Não vi barulho de polícia agora Estamos aqui, ó Polícia tá ali Fazendo alguma coisa Hihihi Tá no lugar errado Nós não estamos por aí Estamos aqui causando caos por aqui Qual é o propósito disso tudo? Nenhum Bagunça Essa cidade tem quanto de proteção? Seis Nós temos doze Então Vai dar certo Só vai demorar E agora Ficando sem grana É Fazenda confiscada pela polícia Tudo lascado Aqui temos uma fronteira Será que dá pra atacar a fronteira? Acho que não, né? Vamos aqui Tirar o zoom um pouquinho Aqui foi Aquilo que a gente tirou do pessoal, né? Será que a gente consegue Deixar todas as cidades Na mão do governo? Então, pessoal Vamos ser um cartel Tudo bem Tiramos os outros cartéis E damos no pé Vai ser assim Vamos ver, né? Se nenhum outro gangue vai pegar Aqui Estão tomando conta já Vamos tirar essas duas cidades Aí já acaba a nossa meta Depois é só Se é que a gente vai conseguir Tirar essas duas cidades, né? Então Vamos voltar pra lá Demora um cadinho Pra conseguir Tirar essas cidades aqui Mas não é tanta loucura assim, não Achei que ia ser um pouquinho Mais doido Achei que a polícia Ia vir rachando em cima de nós Ó, e tá vindo, parece, hein? Não, ela tá indo lá Pra algum canto É, tá acabando Com tudo que é nosso aqui, né? Já era E legal que tem um monte De fazenda de ópio aqui E eles só vão em uma Essa polícia É eficiente demais E aqui Como tá A doideira Enquanto isso A gente curte a musiquinha Pelo menos a musiquinha é boa Pegou ali alguma coisa Ah, o governo foi atraído Interessante Agora é Federais Depois é Exército E depois a CIA E depois o Exército Dos Estados Unidos Eita Assim que é bom, hein? Terror, indignação Lealdade Humildade Tem lealdade nenhuma Não sei porque a polícia Tá vindo em cima de nós, né? Tão animada assim Porque a gente não tem Um centavo de grana Temos mil reais aí De dinheiro sujo Mil doletas E só isso mesmo Não sei como Todo esse cara Tá me seguindo Me acompanhando Mas estamos aí Em número Oito Tudo junto E esse aqui A gangue O que eles querem? Ninguém sabe, né? Mas aparentemente Essa cidade agora Tá sob o controle Do governo, pessoal Fui leal Que legal Ó, vou te dar um aumento Imaginário Nada pra você, Hector Nem um centavinho Você sonha com esse aumento Desde que você me acompanhe Na conquista De Essas duas cidades aqui Que nem sei o nome É Porto Roja E essa aqui Já vamos descobrir Já já o nome dela Maravilha Então Agora Vocês vão vir pra cá Isso aí Prossegue Dá uma pausa Que eu quero que todos Cheguem ao mesmo tempo Porque senão Vocês vão Fracassar Hardcoremente Gangue inimiga Poderum Ixi Aqui tá fácil demais Eu acho, hein? Vamos ver Todo mundo chegando A cidade chama-se Chaparicha Chaparicha Interessante esse lugarzinho aqui Mas interessante nada, né? Só tem Só tem um vilarejo E só É uma cidade bem porcaria Na verdade Não tem porto Não tem fronteira Ou tem É Não tem nada Cidade horrível E ainda assim Vai demorar pra conquistar Doze barra um Eu acho que deveria ser Um pouquinho mais forte Isso, né? E vocês? Vão pra onde? Vão prender mais uma coisa Que eu não tô nem aí? Será que eles vão conseguir Prender tudo? Vamos ver Confiso pela polícia Oito dias restantes Opa Tem gangue aqui? Tem gangue atacando aqui Poxa Vamos ter que conquistar aqui De novo então, hein? Eu quero tirar O controle das gangues De tudo Falta Essa aqui E essa aqui Se for o governo Pegando ali Beleza Novecentos e cinco Dinheiro sujo É Já não tem mais volta Peguei um caminho Que não tem mais volta Dozentos e cinquenta e cinco Vamos ver como estão os movimentos Várias coisinhas aqui Inspeção É, tá confiscado Já era Perdeu tudo Tudinho Fecha tudo isso aqui Todos esses avisos E aí O que vai acontecer aqui? O que termina primeiro? O que guerra termina primeiro? Ixi Acho que ali termina primeiro, hein? Mas o bom é que depois Essas duas guerras Estão próximas Uma da outra, né? Essa aqui Qual é a força dela? Força quatro Gangue inimiga E aqui Eita É nove, hein? Caramba Aqui vai dar trabalho depois Atacantes Treze Nossa defensor Ah, é nossa Defesa que é nove Entendi Ih, desertaram Começaram a desertar Hihihi Começaram a desertar Começaram a entrar na loucura Vamos ver Outro que foi embora Estamos entrando em colapso Ninguém tá acreditando mais em nós Tá na rebeldia Tá na rebeldia Cadê ele? Volátil Está volátil Vai ser preso Vai se lascar Dedicado agora Agora tá dedicado Entendi Entendi Quero ver onde tá todo mundo Vamos promover você Ixi, não Tem que aceitar a missão Para promover, não Então não quero, não E aí tem que fazer alguma coisa Eu quero que ele peça a promoção Você Vem pra cá então Tá esperando ordem? Venha Aqui, essa cidade é nossa ainda Ixi Seu cartel perdeu o controle Na última região Você subestimou seus inimigos Deixou Terra abandonada Agora seu cartel não tem nenhum território Seu império chegou ao fim O reino acabou Eita Então assim que nós morre Morremos Não ficamos Não ficamos com nenhum território Então pessoal Acabou Achei que ia acabar de outro jeito Achei que ia ter que vir atrás de nós Mas porque ficamos sem nenhum território Perdemos o jogo Acho que é isso né Vamos ver aqui Relatório Resultados 153 dias Dinheiro sujo 233 mil Limpo 218 Apenas um tipo de droga Produzida E 7 tenentes Esses foram os nossos Resultados Pessoal E terminou a nossa série Tá As imagens aí Do que nunca fomos Seu império Acabou Bom pessoal Espero que tenham gostado Dessa loucura Eu achei que ia ser um pouquinho Mais interessante Achei que a polícia ia correr Mais atrás da gente Mas só pegar a última cidade E pum Acabou Sem aviso prévio Mas enfim Eu queria resgatar Tudo do governo Faltou ainda duas cidades Bom pessoal Quando o jogo Cartel Tycoon Voltar ao seu auge aí E lançar de verdade Aí eu volto pra ele Beleza Só uma dica Que deixaram pra gente E eu não falei pra vocês É o seguinte Não promova Todos os tenentes Igual eu fui promovendo É melhor de vez em quando Você dar apenas Aumento pra ele E promova Apenas aqueles Melhores Que tem alguma habilidade Que lhe interesse E outra coisa Importante também Para você não fazer Tá É dissipar Em muitos produtos Escolha apenas um E vá até o final Com ele Para depois começar o outro Eu mal tinha começado Ópio E já tinha começado A ir para Cannabis Então não foi uma boa ideia Então Mantenha-se sempre Focado em um Enfim pessoal Terminamos então Nossa série de Cartel Tycoon Espero que vocês Tenham gostado Assim Eu gostei Enquanto durou Mas depois eu perdi A paciência com o jogo Tá Então Estamos encerrando A série por aí Espero que vocês gostem Das outras séries Que temos no canal Na realidade Este foi o único jogo Que eu perdi A paciência com ele Simplesmente porque Eu quero que ele esteja Desenvolvido por completo E porque tiveram Vários outros títulos Interessantes Que eu quero estar Trazendo para vocês Como por exemplo Tinens Prison Architect Eu quero dar um pouquinho Mais de atenção para ele Tá Também tem Evil Genius Satisfactor Que vai começar daqui a pouco Enfim E Endzone Que eu nem consegui Seguir em sequência Daquela série Tá Por diversos motivos Mas Espero que você curta As outras séries Do nosso canal E valeu por nos acompanhar Até aqui Nos vemos no próximo vídeo E é isso Valeu É nóis Fui E é isso